... ... ... ... O lateral perfeita do INITERNACIONAL e a contraparador pela força da Poupa do Senna faz colocar na pôr lá dentro do lado da equipe do DRIB. É isso que faz. O Defão não tem qualquer coisa. O detaço da área! Chega, vai para trás! Chega! Vai para trás! Vai para trás! Vai para trás! A gente já deu 5 minutos! Sai! Vai para trás! Não vai para trás! Vai para trás! Fala, chega! Já vem! Não tem que ver! Música Música